Vem comigo pra conferir os bastidores de tudo do que rolou no jogo Botafogo e Fortaleza, sábado no Newton. Se liga aí. Canal mídia botafoguense entrando no estádio, galera. É, aqui ó. Vamos conferir a animação do torcedor lá dentro, meu. Ai, ai, gente. Tamo dentro. Tamo dentro. Vem com a gente. Jogão, é o jogo oficial, é o jogo. Vem com a gente. Com os bastidores deste jogão, esse jogaço que promete. Tamo dentro. Vem com a gente. Sentei. Eu te amo. Eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Amém. 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 Torcida não para. Não para. Os times ali, ó. Antes de entrar. Olha que coisa mais linda. Que festa maravilhosa que o torcedor tá fazendo pra receber o elenco alvinegro. O torcedor constitution foi através do de 17 heaps de banar. Não para como! Vai, vai! Porra! Alguém! Não vá, não vá! Oh! Ae! 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 Ah, Matt! Dammit! Fim de papo no Newton Santos, fica a festa da torcida. Fim de papo no Newton Santos, fica a festa da torcida. Fim de papo no Newton Santos, fica a festa da torcida.